Fala galera, e aí? Beleza? Tranquilão? Tamo junto aí. Beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilo, né? Espero que sim. Então gente, chegamos a 19 mil inscritos no meu canal, graças a vocês. Eu vim aqui pra agradecer vocês também. Você que agora tá assistindo, chegando agora no meu vídeo, encontrou agora o meu vídeo pra aqui falar. Vocês sabem que eu falo de pouco de tudo, né? No meu canal aqui eu falo da nossa cultura, eu mostro o meu dia a dia também. Às vezes eu gravo com a minha família, minha rotina, essas coisas, né? Então, eu mostro um pouco de tudo. Aqui no meu canal eu falo de pouco de tudo aqui. Eu falo mais da cultura também. Às vezes eu explico a luta ruca-ruca, a esporte que a gente pratica, né? E está chegando, falando nisso, está chegando aí o mês de preparação, preparativo pra luta que tá chegando. O Quarup 2019 que tá chegando aí. Vai acontecer, não sei que mês. O primeiro Quarup vai acontecer, eu acho que mês de agosto. Então, as pessoas já estão preparando, né? Lutando a luta, preparando antes de participar, é oficial assim, na hora de acontecer. Pra ali aguentar outros lutadores também, pra não perder. Outras pessoas estão se preparando, os lutadores das outras etnias. Então, tá chegando, muita gente está se preparando. Então, nós estamos indo lá, gente, galera. Vim falar pra vocês que eu não ia, né? Com a minha esposa de Amantabit, cala a pala, né? Todo mundo já sabe que eu gravei esse dia, ouviu-te falando que ela ia sozinho. Mas, mudando de plano, estou indo lá. Está chegando esse mês, final de maio. Estamos aí, final de abril agora, né? Então, mês de maio, estamos chegando na aldeia aí, gravando mais vídeos interessantes pra vocês. Mostrar um pouco pra vocês também. Então, gente, eu vim falar da minha família também, né? Muita gente, algumas pessoas que já mandaram mensagem. Eu queria conhecer a sua mãe. Seria difícil você mostrar a foto, apostar com a sua mãe. Por que você não pode? Porque minha mãe, eu não moro com a minha mãe. Já gravei isso, já, né? Já gravei isso. Mas, eu não moro com a minha mãe agora. A partir do que eu conhecer a minha esposa, eu estou morando com a minha esposa. Ficando com a minha esposa. Então, a minha mãe mora na aldeia. Já faço nove meses que não vejo a minha mãe. Deixe ano passado. Eu vim ano passado pra cidade. Fiquei aqui, mas eu não fico aqui. Eu passo uma temporada na cidade. Eu fico na aldeia. Nessa vida de ficar ali e aqui. Então, todo ano eu fico com a minha mãe. É nessa época agora que tá chegando, né? Então, eu vou pra lá. Vou ficar com a minha mãe. Vou lá visitar. Amado a saudade. A saudade tá enorme, né? Já faço sete meses que eu não vejo... Não, oito meses que eu não vejo a minha mãe. Vou lá fazer nove meses agora que eu não vejo a minha mãe. Que eu não abraço a minha mãe. Tô com saudade dela já. E outras minhas irmãs, meus irmãos também que ficam na aldeia Camadra lá no Xingu. Entendeu? Então, esse mês, mês passado... Não, mês passado. Esse mês de maio agora. Que tô chegando lá. Tô indo lá me visitar a minha mãe. Esse tempo é lá que eu vou estar lá. Eu vou estar gravando. Tirando a foto. Eu vou estar postando no Instagram. Se alguém já me segue lá. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá. Pra vocês verem o meu dia a dia. O que eu faço. As fotos que eu posto lá. Beleza? Bebeto Camaral. Eu vou estar deixando aqui na descrição. Link do meu canal. O meu canal. O meu Instagram lá. Beleza? Então, gente. Vim falar sobre isso. Entendeu? Da minha mãe. Algumas pessoas tentam gravar. Eu não moro com a minha mãe. Então, oito meses. Tô viajando. Final desse mês. Tô viajando pra lá. Mudamos de plano. Tô indo com a minha esposa pra lá já. Ela ia sozinha. Fazia trabalho lá. Mas mudamos. De plano. Então, aí eu vou com ela. Família inteira vai pra lá. Pro Xingu. Então, é no mês de junho. Tô indo esse mês pra lá. Então, galera. Tô chegando esse mês. Vai vir muitas novidades aí. Que nem eu falei pra vocês, né? Eu vou estar preparando. Vou estar lutando. Vou lá treinar. Preparação da luta ruca ruca, né? Que a gente pratica. Tudo ano que acontece isso. O Quarupi, né? O Quarupi que acontece. Essa luta aí dentro da... Que acompanha junto, né? Então, eu não sei que dia que acontece. Mas, chegando lá, eu vou saber mais informações. Que dia que vai acontecer primeiro. O Quarupi no Xingu. Esse ano 2020. Então, as pessoas já estavam preparando, né? Se estavam se preparando. Se estavam tomando raiz. Pra ter rôlico. Pra não cansar rápido. E raiar no braço. Então, eu vou mostrar tudo isso em breve. Na minha aldeia. No Xingu. Minha preparação pra luta ruca ruca. Entendeu, gente? Ficar na torcida aí. Mandando... Pensamento positivo aí pra gente. Tô contando com vocês aí, gente. Então, galera. Chegamos 19 mil também, né? Que nem eu falei pra vocês aí. Eu vim falar mais sobre isso aqui. Pra gente... Falar um pouco com vocês também. Explicar um pouco a situação. Tô vindo. Entendeu, gente? Eu vivo dois mundos. É... A cultura de vocês. Na minha cultura. Isso não quer dizer que eu perdi totalmente a minha cultura. Entendeu, gente? Então, eu vivo aqui na cidade. Eu vivo na aldeia. Tô aqui nem agora. Tô indo partindo pra lá. Visitando a minha família. Então, gente. A família é grande, né? Então, sete meses. Nove meses. Que eu não vejo a minha mãe. Esse ano. Deixando passar. Desde setembro, gente. Desde setembro. Última vez que eu vi. Quando o Quarupi acabou. Aí, eu separei. Ela foi pra aldeia. Eu vim pra cidade. Assim que o Quarupi... A luta acabou. Encerrou. Eu saí. Ela foi pra aldeia. Desde ano passado. Desde setembro. Mês de setembro. Eu não vejo a minha mãe. Tô morrendo de saudade já. Então, é ano que vem. Mês que vem eu tô chegando. Eu vou abraçar ela. Vou levar presente. Vou ficar um mês por lá. Sei lá. Um mês. Na aldeia. Talvez eu vou ficar na aldeia lá. Então, eu vou ficar lá com ela. Então, é isso aí, galera. Vocês vão conhecer finalmente a minha mãe. O pessoal tava curioso de saber qual era a minha mãe. Se era a minha cara. Então, galera. Eu vou tá conhecendo. Gravando alguns dias lá também. Os vídeos. Com minhas sobrinhas. Minhas irmãs. Essas coisas. Minhas irmãs. Minhas sobrinhas. Então, gente. Eu vou tá indo esse mês pra Xingu. Galera. Então, é isso aí. O vídeo de hoje eu vou falar sobre mais isso. Que eu não vejo a minha mãe. Nove meses. É, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando o like aí. Já vai compartilhando pros seus amigos aí. Rumo a 20 mil inscritos no meu canal, galera. Então, é isso, galera. Se você gostou, dá o like aí. Beleza? Dá pra vocês ajudar aí, gente aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.